Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E para quem não sabe, eu estou aqui na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, né? E hoje a gente vai fazer uma carne de lata, que é essa carne que eu vou deixar passando uma foto aqui para vocês. Para quem não sabe, gente, essa carne era muito feita antigamente, quando não existia ainda geladeira. O pessoal não tinha geladeira, ou não tinha condições de comprar uma geladeira. Então o pessoal matava o porco, né? Matava o capado. E essas partes, lombo, pernil, costelinha, eles fritavam essa carne e armazenavam dentro da banha, num tambor de lata, assim, dentro da banha. E essa carne chega a durar há seis meses, há um ano. Dentro dessa banha não estraga. E por incrível que pareça, gente, quanto mais tempo essa carne vai ficando na banha, mais gostoso vai ficando. E aqui em Minas, aqui na região da minha mãe, o pessoal tem costume de fazer isso ainda. A minha mãe faz isso, minha mãe tem duas geladeiras, mas ela faz isso, porque a carne fica muito saborosa. E eu amo. Então eu comprei aqui 15 quilos de pernil, de um moço que vende porco aqui, porco caipira. Porco que é criado aqui mesmo. E comprei três quilos de toicinho, para a gente poder estar fazendo essa carne. E vou mostrar aqui para vocês todo o processo, tá bom? Espero muito, muito que vocês gostem. Gente, olha o tanto de carne. É isso aqui, de carne de porco. Aqui tem, é tudo lombo, né mãe? Não, pernil. Pernil. Então é tudo isso aqui, minha mãe está abrindo as carnes. Aqui minha mãe abrindo a carne aqui, ó. Ela vem num saquinho. Está vermelhinha essa carne de porco, né mãe? Mas é porco fresco, matado aqui mesmo. É, o porco eu falei para vocês, né gente? A gente comprou aqui, é porco caipira, né mãe? Não, esse aqui é o porco... É porco branco, mas assim, é criado... Está aqui mesmo. É, criado de modo caipira. A mãe está ali cortando as partes dele. Mas tem bastante carne, pouca gordura, né mãe? É porque esse porco aqui é o 4 pernil. A qualidade dele é 4 pernil? Olha lá. Olha aqui, gente. Essa faca do céu está boa, mãe? Está bem. Não, é porque eu estou tirando... Estou tirando assim na... Estou tirando o quê? Estou tirando na divisão, entendeu? Estou cortando na divisão. Aí a gente vai temperar hoje, mãe? Que dia que a gente vai poder fritar? Até amanhã. Até amanhã? Já pegou tempero? Lógico. Olha, gente. Minha mãe sabe direitinho as divisão, ó. Estou tirando as divisão do músculo, onde está em a banha. Olha. Aí aqui, gente, minha mãe fez um tempero caseiro, que é alho e cebola, né mãe? É como... É, no que ser, seria, a gente colocar um pouco de pimenta, de reino. Mas só que a poliana está dando de maná, nós não vamos colocar tempero muito forte. São, gente, 10 gramas de alho para cada um quilo de carne. E quanto de cebola? Duas cebolas, na média de 150 gramas, entendeu? Duas cebolas de 150 gramas. A função da cebola é para dar cor na carne. Apesar que o corpo que a gente mata na hora não foi congelado, a carne nem nada, fica bem coradinha na hora de fritar. Mas o alho ajuda bem. Cebola, né? Ó, cebola. E aí a gente colocou, eu coloquei aqui também um pouquinho de molho inglês. Porque no caso nós ia... Molho inglês, gente, que a gente colocou também, para o tempero ficar mais escuro e dar gosto também, né? É. E o sal. Agora a gente vai misturar o sal, gente, e a média... Peraí, mãe, mostra aí a colher. E a média de uma colher de sal, assim, ó, para cada quilo de carne. Então aqui a gente já colocou quatro colheres, cinco. Tem 15 colheres de sal aqui, a gente vai misturar nesse tempero. E aí, é... Não vai pimenta porque minha filha está dando de mamar e essa carne é para ela levar. Ela vai ser colocada na banha, né? E aí como ela está dando de mamar, nós não vamos usar... Nós não vamos usar pimenta, porque eles cortam. Furo. Agora, gente, nós vamos furar a carne de porco. Como o porco, ele foi matado ontem, né, mãe? A carne está vermelhinha, ó. Aí agora a gente vai furar toda essa carne aqui para poder ela pegar tempero. E a minha mãe está furando com um garfo ali. Eu peguei mais um garfo. Mas será que é garfo? Será que fura? Fura, ó. E a gente vai furar aqui agora. Minha mãe já está furando e colocando tempero, ó. E a gente vai deixar para curar. Vamos colocar naquele coelheirão ali também, Ana. Lembrando que a carne está aqui na bancada, tá, gente? Mas foi limpa com cloro. Depois de limpa com sabão, a gente joga um cloro na proporção de 5 litros de água, 5 ml de cloro. Aí você dá um enxágue com aquele cloro nas vasilhas e tudo que você for lidar com a carne. Ok? Ó, aí a gente está furando e temperando ali. E a gente está colocando nesse caldeirão grande da minha mãe aqui. Depois a gente vai colocar no saco plástico para a carne, né? Curar do saco plástico. A gente vai deixar na geladeira, ó. Ó, minha mãe está temperando ali. Vai a média de uma colher, né, mãe? Por pedaço de carne. É, depois de tamanho. Da porção. Mas como aqui está, eu coloquei os pedaços grandes, né? Porque você pode levar no forno depois e cortar as fatias. Para comer com um arroz, uma cebola, aqueles anelos de cebola. Nossa, fica bom demais. Bom, gente, agora a gente vai furar toda essa carne aqui temperando. E é isso. E é isso. E é isso. Meus amores, já temperamos toda a carne. Ela já está aqui, ó, na geladeira. Para curar amanhã só que a gente vai fritar. Sobrou isso aqui. A gente colocou na sacola para curar o tempero, né? E ainda tem essa sacola aqui, ó, de toicinho, que a gente vai fazer torresmo para eu levar também. É, toicinho de barriga para fazer torresmo. Então, está aqui, ó. Aí, minha mãe está aqui picando eles. Ó. Aí, eu vou ajudar ela a picar tudo agora, para a gente poder deixar temperando também para eu fritar. Ó, está aqui, gente, no fogão a lenha. Está cozinhando lá o fogo, ó. Está aqui cozinhando no fogão a lenha. Então, agora, depois que levantar a fervura, que tiver o ponto de fritar, eu mostro para vocês. Já tem quanto tempo que ela está cozinhando aí, mãe? Tá, Juliana, já tem umas duas horas já. Já tem umas duas horas que ela está cozinhando ao ponto de água, que já soltou. Gente, então, como eu falei para vocês, minha mãe já começou a fritar a carne. A cozinhar. A cozinhar. Colocou as carnes aqui num... Como é que chama isso aqui? Num tacho. Mas não leva água. Ela colocou aqui, gente, a carne no tacho e deixou ele levantar a fervura, só com um pouquinho de gordura no fundo, mãe. Não, não leva nada. Não, só a carne e o tacho. Só a carne e o tacho. E aí, ele começa a soltar água, está vendo? Essa água aqui é da própria carne, tá, gente? Essa água aqui é da própria carne. Aí, agora, a gente vai esperar. Ela vai cozinhar nessa própria água, né, mãe? E depois ela vai fritando. Aí, depois... Depois, quando ela ver que está macia, a gente vai colocar na gordura para fritar. Aí, mas aí nós vamos mostrar melhor, né, Poliana? Mas é que, então, depois que ela cozinhar e a água secar, a gente leva ela para a gordura para fritar? É. É bom tampar, tá, gente? Esse tacho não tem tampa. Então, eu estou tampando com essa macia aqui que dá certinho. Dá tipo uma pressão mole. Ela fica bem cachadinha. Porque aí, cozinha rapidinho. E há quanto tempo no fogo, mais ou menos? Você vê que ela está macia. Não muito macia, porque senão, no fritar... Desmancha. Ela desmancha. Então, na hora que nós ver que ela estiver cozida, a gente já vai colocar na banha para fritar. E há quanto tempo? Porque é mais dura. Isso aí depende do... Essa aqui está muito macia. Então, está levando pouco tempo. Assim, eu coloquei aqui, era umas... Era umas 11 horas que eu coloquei um tacho desse, duas e meia, deu ponto de fritar. Então, ficou quatro horas e meia, mais ou menos no fogo. É, mas aqui fica no fogo baixo, na lenha, devagarzinho, tá, gente? É porque aqui nós cozinhamos na lenha, então não tem pressa. A gente coloca bem devagarzinho. Para não cozinhar bem devagar, com fogo baixo. Gente, agora minha mãe vai começar a fritar o torresmo, né? Que é o toicinho. Aí a gente encheu aqui uma panela. Minha mãe está colocando aqui, ó, no fogão a lenha. E ele teve pouco tempero, né, mãe? Foi muito pouquinho, né? Não, já coloquei o sal e pouco óleo. Alho. É, o sal e um pouquinho de alho. A gente não filmou temperando. Mas foi mais ou menos uma colher de sal, né, mãe? Para três quilos de toicinho. E uns dois dentes de alho picado. E dez gramas de alho. E dez gramas de alho picado. Foi isso. Aí agora ele vai fritando aqui, porque essa gordura vai ajudar a cobrir a carne. Ó, gente, a carne já cozinhou. Ela já até ficou bem douradinha, ó. E agora a gente vai levar ela para o óleo quente. Minha mãe já começou a colocar ali dentro. Óleo não, gente. Perdão. Banho de porco quente. Aqui está, ó, o torresmo também. Fritando. Nossa, mas está um cheiro aqui, né, mãe? Nossa, essa carne está muito cheirosa. Olha aqui. Gente, só dela ter cozinhado, ela já está bem moreninha. Aí minha mãe mudou ela para esse tacho aqui. E está voltando de novo com ela lá. Agora para fritar rapidinho, né, mãe? Ó, enquanto tiver água, ela não pode ser retirada daqui, tá? A água tem que secar bem. Não pode ser com muito fogo, senão seca a água por fora e não seca por dentro. Aí para dar a garantia de que possa guardar mais tempo, ela tem que ir fritando um pouco o fogo. Bem setinha. Aí aqui a gente vai observando os pedaços menores, os maiores, tá? Porque os pedaços maiores, ele vai demorar um pouco mais, porque aí eu vou ficar com água por dentro. Assim. Aqui soltou um pedacinho. Nossa, mãe, esses aqui que está cozido assim, está bom para nós pôr um pouco de sal. Vamos colocar isso. Uma cebolinha, uma cebola e um tomatinho picado. Olha, gente. Olha só, isso aqui dá um cheirinho. Aí depois não vamos pôr na banha. Vamos colocar. E essa gordura é do papo ou é do outro porco? Do meu porco. O meu porco não deu gordura nenhuma. Não, não sei o que está aí ainda. Ele está assim, porque ele está na mão. Ai, gente, o toicinho está aqui, ó, fritando para dar gordura, para tampar meu porco também. Meu porco. Meu porco, minha carne. Tadinha da minha mãe. Está fritando sozinha, gente, como falei para vocês. Meus amores, voltei aqui, ó, porque a carne já está fritando. Ai, gente, está espirrando. Olha aqui. Que linda que está ficando essa carne douradinha. E ali, ó, está fritando o resto. Está ficando linda essa carne. Agora, Pauli, ele está ao ponto, tá? Você vai só acabar de chegar ele na hora que você for esquentar. Porque você vai porurucar ele. Meus amores, minha mãe acabou aqui, ó, de fazer um pouco do torresmo, né, mãe? Aí, ele fica assim, gente. Deixa eu mostrar. Nossa, esse aqui. Depois ele vai porurucar. Depois é só jogar no óleo quente que ele poruruca. E aqui a gente está fazendo o resto do toicinho, ó. E até ele chegar nesse ponto aqui que eu mostrei para vocês. Que é esse ponto aqui, ó. Ah, mãe, está frio, mas está gostoso. Olha, gente, tudo isso torresmo. Delícia. Coitado, minha mãe está até agora aqui fazendo só mãe mesmo, né, gente? Está despertado. Só na hora de porurucar você vai acabar de chegar ele, tá? Então, meus amores torresmo, ficou pronto na banha. E agora é só jogar na banha quente depois, né, mãe? Na gordura quente. Daí ele vai porurucar. Nossa, gente, imagina isso aqui com feijãozinho. Que delícia. Mostra aí, mãe. Olha, gente, que delícia. Eita, trembão, Su. Meus amores, outro dia a nossa carne, ó, já está fria. Ela já está bem fria, né? Desfriou aqui na vasilha de alumínio. E agora a gente lavou esse balde aqui de manteiga. A gente lavou bem lavadinho, secou bem. Porque a gente vai colocar a nossa carne aqui agora. Para eu poder levar lá para São Paulo. Levar lá para minha casa, gente, ó. Minha mãe vai colocar a carne no fundo, né, mãe? Sempre por baixo, a gente coloca os pedaços maiores. Meus amores, já colocamos aqui, ó, a gordura aqui na carne. E aí, tem que cobrir toda a carne. A gente vai ajeitar aqui para cobrir toda a carne. E, gente, não pode deixar molhar essa gordura na hora de for pegar com garfo, alguma coisa assim. Tem que pegar com garfo bem sequinho. Totalmente, ficar tudo cobrir. Ó, pronto. Já cobriu toda a carne, ó. Aí, quando a gordura secar, ela vai ficar toda branquinha. E aí, é... Ela pode ficar armazenada aqui, gente, até o mano. Não estraga dentro da gordura. Antigamente, né, não tinha geladeira. E as carnes eram armazenadas assim. O torresmo, eu vou levar separado. O torresmo, gente, eu vou levar separado. E vou levar esse balde aqui de gordura e carne. Só que eu tô achando que é muita gordura. Acho que eu vou pedir para minha mãe tirar. E o que eu faço? Quando eu chegar lá, eu vou congelar um pouco dessas carnes. Só vou deixar um pouco na gordura, né, na banho. E o resto eu vou congelar, porque é muita gordura lá em casa. Para só eu e para o meu marido, né? E eu quase não faço muita comida em casa. Então, vai ser muita gordura. Daí, eu vou deixar aqui um pouco para minha mãe. Acho melhor, né, mãe? E lá a gente congela um pouco da carne. Colocar no papel alumínio. É, e minha mãe falou para mim que é só enrolar a carne no papel alumínio. E congelar um pouco. Porque, assim, essa carne vai dar para muito tempo lá em casa, eu acho. Porque é só mais eu e o meu marido, né? A não ser que... Não sei, gente, porque ela é muito gostosa. Mas, eu acho que vai dar para bastante tempo. Tem um balde de carne. E é isso. Mãe, você achou que diminuiu muito? Não. A gente comprou 15 quilos de carne, né? Deve ter dado aqui uns 10 quilos de carne. Não, não sei. É, uns 10 quilos de carne frita que deu. Mas, o resto, né? É, bastante carne, gente. Vai dar para bastante tempo. Meus amores, ó. A gordura já esfriou. Então, ela ficou branquinha aqui. E essas carnes aqui de cima, eu vou tirar. Vou esquentar. Porque eu vou congelar. Porque a gordura não deu para cobrir tudo. Tá vendo? Senão, vai estragar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Meus amores, a carne ficou maravilhosa. Ficou uma delícia. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E me siga lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, então. Até o próximo vídeo. Tchau.